A CIDADE NO BRASIL 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 O que o Evangelho traz É que depois da morte do Cristo No momento em que Ele estava na cruz E as pessoas viam apenas o seu sofrimento Mimbado em luz O mestre iria olhar para a humanidade e dizer Perdoa os alunos, meu ex pai Porque não sabem o que fazem E não sabemos Porque logo após a desencarnação de Jesus Quando Ele começa a aparecer Primeiro a Maria de Magdala Depois os viajantes na estrada de Maús E assim sucessivamente Quando Pedro estava em seu barco Jesus diz Jogai a rede ao lado direito A emoção de Pedro foi tamanha Que ele dirigiu-se à praia Mas a depressão em que Pedro mergulhava Era como a depressão em que Judas mergulhou E essa depressão foi aumentando Ao passar dos dias Ele estava prestes a suicidá-se Porque ele disse que daria a vida por Jesus E acabou por negá-lo Eis que quando Pedro senta ao seu lado do mestre Na praia Denava alguns evangelistas Que eles foram jantar peixe O mestre pergunta Tu me amas Pedro? Mas Por acaso Ele estaria duvidando de mim? É claro que eu te amo mestre Então apacenta as minhas ovelhas Pela segunda vez O mestre viria a perguntar Tu me amas Pedro? E ele Em pensamento Mas Eu darei minha vida Por ele eu rei Mas eu te amo Senhor Sim Eu te amo Então apacenta as minhas ovelhas E pela terceira vez Jesus fez a mesma pergunta Tu me amas? A cada pergunta que ele fazia a Pedro Era como se ele tirasse O apóstolo da depressão em que ele estava mergulhando E quando ele pergunta pela terceira vez Pedro tira os olhos do chão Em cada Jesus Só se afasta e diz Eu te amo E daria a minha vida Para que tu pudesses voltar Então apacenta as minhas ovelhas Porque dia virá Em que você não poderá escolher O que vestir Porque quando eras moço Escolhias o que vestir Escolhias por onde andar Mas dia virá Em que não poderá escolher o que vestir E nem por onde caminhar Já estava prevendo Que Pedro teria Levado ao martírio Anos depois O notável dessa história É que ambos os apóstolos erravam E ambos carregaram O grande peso De ter negado Jesus O primeiro Judas Não aguentando o peso De sua decisão Decide suicidar-se Ou segundo Pedro Tendo a ajuda de Jesus Levanta-se da depressão E torna-se Uma rocha E graças a ele E a Paula E a tantos outros O mundo Recebeu o cristianismo No livro Palavras de Vida Eterna Emmanuel No capítulo 61 Perdão Um santo remédio Vem dizer Ora Se quando vocês estão doentes Vocês têm a necessidade De curar o órgão Vocês vão tomar o medicamento Correto Isso é o que vocês têm que fazer Isso É um tanto óbvio Porque quando nós estamos doentes Nós vamos procurar o médico Para recetar O que nós devemos fazer Para melhorar Entretanto ele vem dizer O espírito também precisa De um remédio Que permita-me ler A pensamentos enfermísticos De queixa De mágoa De prevenção E antipatia A te solicitarem A adequada Medicação Para que possas Te socorrer Esse é o remédio Que nós precisamos Atualmente No mundo de hoje Quando a vida Não está valendo Absolutamente Nada Porque assassinatos Por besteira Diariamente Pessoas Jogando a vida Fora Por nada Mais do que nunca É necessário O perdão Quando recebi o convite Para falar aqui Havia dito Que falaria Sobre o ser Mundo da montanha Mas visto Os acontecimentos Os acontecimentos Dos últimos tempos Não tem como Fechar os olhos E não falar Sobre o medo A humanidade Caminha para A suprema evolução Para o mundo De regeneração O Brasil Um dia Será o coração Do mundo E a pátria Do evangelho Mas o que nós Habitantes do planeta Estamos fazendo Para isso acontecer É necessário Tolerância E recordamos O sermão da montanha Quando Jesus Vem dizer Bem-aventurados Os misericordiosos Porque receberão Misericórdia Emmanuel Vem trazer o remédio O perdão Porque nesse caso Judas Se houvesse Se perdoado Não haveria O suicídio Se Jesus Não tivesse Aperto os olhos De Pedro Haveria o suicídio Mas Jesus abriu E ele perdoou-se E que dizer E que dizer De Saulo de Tarso Que iniciou A perseguição Aos cristãos Igualmente Perdoou-se E depois de muitos anos No deserto de Dan Após ver Jesus Ele emerge No deserto Como o grande Apóstolo Dos gentios Judas Vem depois De 14 séculos Reencartar na França Como a donzela De prata Joana Dark Para libertar A França Da guerra Contra os ingleses 14 séculos Para ser redimido De um gesto Numa existência Pedro Redimiu-se da mesma Poderia ficar Se partilizando Coitadinho de mim Que neguei Jesus Ele me avisou Mas Eu não ouvi o Mestre Não ouviu Porque eles eram Como nós somos Perceberam Que era Jesus Depois da desencarnação Do Mestre E os seus exemplos São exemplos Para nós E então O perdão Ele é capaz De quebrar O grimeu do ojo Oferecendo oportunidade Para um futuro Leido De felicidade E de amor Caminhando pelo centro De São Paulo No ano de 2005 2006 Entre os muitos séculos Que rompam Pela região Eu me deparei Com um livro Que a capa Me chamou a atenção E o título O dia Em que Deus Resolveu dormir Havia um símbolo Nazista Da suástica A cruz de Davi Que chorava Uma lágrima de santo Agir No livro E para minha surpresa O autor do livro Era um judeu E ele se chamava Sam E Sam escreve Nas primeiras palavras Do livro Queremos narrar Uma própria noção Naquele dia Naquele dia 29 de julho Tirou descanso E resolveu dormir A guerra já solava A Europa Havia dois anos E nos últimos dias Os bombardeios Tornaram-se intenso E os alarmes E os alarmes Aéreos Aéreos de bomba Soavam quase que diariamente O índice Fora proibido Propagandas Contra os judeus Por todos os lados E nós não saímos Mais de casa Até que um dia Bateram a porta E disseram Venha Sam Sou eu Nico Nico era o meu melhor amigo Sempre foi E ele estava Tão aterrorizado Quanto eu Eu hesitei A ver a porta Mas ele bateu Eu abri No exato instante Em que eu abri Eu disse Olá Nico Ele Olá o que? Desferiu um chute No meu peito E quebrou Uma costela Olhou nos meus olhos E com soldados Comenos Não nazistas Atrás Deu-me um muro na face E disse Isso É por você ter matado Nosso Senhor Jesus Cristo Eu caí na escada Os soldados ficaram Vindo de mim E ainda tive a oportunidade De ver Quando minha mãe Me defendendo Disse Nico Não faça isso E ele comente Se confetiou Fomos separados Homens e mulheres Levados ao parque E eu me recordo Claramente Que quando eu abri a porta Havia filas Intermináveis E incontáveis De judeus Mulheres Homens Idosos Crianças Todos nós Pagaríamos por um crime Que não sabíamos Nós éramos milhares Os soldados Sem tênis Eis Que eu fui colocado Em uma fila Suou o alarme De bombas Foi uma correria Para todo lado Eu caí em uma fossa Junto com mais quatro pessoas Não deram conta De nós Mas eu me levantei Naquele estado E eles me encontraram E me colocaram na fila Nunca mais Que os outros quatro Em determinado momento Homens foram separados De mulheres Os homens foram levados Por uma rua estreita Uma das maiores ruas De Ásia Era uma subida Nós éramos Entre três E quatro mil pessoas Em uma fila Mas Eu era Uma das últimas pessoas Quando eu vi Que no alto da rua Apareceu um tanque de guerra Um monstro E foi a primeira vez Que eu ouvi nazista Muito se fala Fazendo parênteses Dos horrores Da guerra E dos nazistas Mas a Romênia Se autodestruiu Não foi necessário Os nazistas Os próprios Homens que deveriam Assegurar A pátria Derrubaram O próprio país Foi então Que eu vi o primeiro nazista Na minha vida Ele levantou Daquele monstro De ferro Pela escotia Levantou-se Levantou-se Lá atrás dele Deram uma risada Gritavam Alguma coisa qualquer O soldado Que estava ao meu lado Mudou na parede E eu então percebi O que aconteceria O motor Daquela Centopeia de ferro Foi ligado E ele avançou Sobre nós Eu então Grudei na parede Como guarda E a última coisa Que eu me lembro É do sangue Passando Pela altura Do calcanhar E dos corpos E toda a cena Que vocês podem imaginar Eu sobrevivei Horas depois De caminhada E naquele verão E plenente Fomos Até o local Da polícia E o pátio Da polícia Abrigava Mais ou menos Cinco a seis mil Pessoas Ficamos por De soito horas Sem água Até que apareceu Um general Bem vestido E disse Judáim Judeus Judáim Judáim Muito fula Muito pobre De vocês Chamavam judeus Da época E nos ofendem Dezoito horas Sem água Fazia mais De oito horas Que havia saído De casa E estávamos Desesperados Foi então Que eles resolveram Abrir o portão O portão Era grande E um grande Número de pessoas Avançou Correndo Mas os soldados Esperavam Do lado de fora Com declaradoras E todos aqueles Que estavam na frente Começaram a correr Para trás Muitos morreram Fuzilados Outros Exotiados Mas o martírio Não terminou Porque nós Que fomos Na direção oposta Tivemos que entrar Em um prédio Da polícia Onde havia Um corredor Polonês Mais ou menos Dez guardas De cada lado Com pedaços De pau E eles iam Abrindo caminho Para nós Passarmos Iam acertando Uma paulada Na cabeça De cada um E matando as pessoas Quando chegou a minha vez De entrar Eu percebi Que os guardas Estavam cansados Eu já estava Com a costela Quebrada Mas quase um dia Sem dormir E então Quando foi a minha vez Eu corri Me joguei E levei uma paulada Nas costas Que me fez perder o ar Corpos Foram caindo Em cima de mim E eu fiquei Mais ou menos 45 minutos A uma hora e meia Embaixo dos corpos Até que consegui sair E depois de lá Nós que conseguimos Sobreviver a tudo Fomos levados A uma estação De um trem Aqueles vagões Que ninguém gostaria De ver Eu entrei E no vagão Que cabe Oitenta pessoas Entraram Doze Fecharam a porta E havia um buraco Aberto Com a primeira pessoa Que foi colocada O nariz Para respirar Levou uma maionetada No rosto E morreu E eles Prenderam uma madeira Para que não pudessem Respirar Dez minutos depois Eu comecei a ouvir Gritos Em outro vagão Que diziam Ai eu Ai eu Ai Faltava ar Para todas as pessoas E depois De um dia De viagem Era o que eu imaginava Chegamos a uma estação É do meu vagão Apenas eu E mais três Saímos com o fim Um jornalista italiano Que estava na estação Vendo tudo aquilo Conseguiu salvar Algum de nós Cinco mil pessoas Entraram naquele trem Muitos entram Saíram com o fim E então A nossa única referência Era a cidade Nós queríamos voltar Para lá Podíamos voltar Entre duas E três pessoas Numa Carriola De carona Como fosse Nada mais Do que duas Ou três pessoas Quando eu ventei E botei para casa Encontrei toda A minha família viva Mas os guardas Vieram atrás de mim E me levaram Um campo de trabalho Forçado Não um campo de concentração E o meu Martírio Continuou cada vez Mais pesado Foram transcorrendo Os anos da guerra E conforme passando Eu recebi Um conduto Um salvo conduto Eu não iria morrer Não por mal Mas talvez Pelos trabalhos Forçados Porque no último Ano da guerra Eu era um dos poucos Superviventes Da minha cidade Nunca mais ouvira Da minha família A qual eu visitava Apenas duas vezes Nos últimos quatro anos A minha cidade Era apenas ruínas E agora eu Junto com mais Três ou quatro mil pessoas Judeus Cursos Prisioneiros de guerra Fomos escavados Para os trabalhos Nas caminhadas da morte Onde éramos Escutados Num frio De mais ou menos Menos trinta A menos quarenta graus Com pouca roupa Para que pudéssemos Trabalhar Para o louco Mas Numa dessas vezes Nós ouvimos um grito Numa língua Que nos era Meado O russo Mas eu a reconheci Fiquem parados E alguém do meu grupo Me tomou Nós somos judeus Nós somos judeus E então Houve uma verdadeira Reviravolta E os russos Foram aparecendo Debaixo da neve Para salvar As nossas vidas Estavam Mas o que a guerra Não conta É que tudo O que fizeram Com o nosso povo O nosso povo Fez com os nazistas Depois Porque dois meses Depois de ser libertado Já Do lado dos russos Os prisioneiros De guerra De todo o caminho Que nós íamos fazendo Estavam como nós Pele Osso Sem força Como de amor O Papa Ele virou E tudo aquilo Que fizeram Contra nós Alguns de nós Faziam contra eles E um homem Comigo Adeus Éramos piores Sobreviveram Ao campo De concentração De Oxumas De Bergen Belsen E estava lá Agora Com arma Na mão Atirando Com muito valor Com muito carinho Para atirar a vida Dos alemães E eu perguntei Por que? Ele falou Por que? Mas você não nos odeia? Eu não tive tempo Para odiar Eu devo dizer uma coisa Que agora Eu só vivo Para lembrar Entrou o ano De 1946 Eu voltei Para a minha Cidade Ásia Toda bombardeada Mas eu encontrei A minha família Assim em saúde Entrou o ano De 1947 E começaram A chegar Os filmes Na Romênia Que faziam Contra a guerra Que faziam A favor da paz A série Hollywood Contra Hitler E foi então Que eu fui ao cinema E muitas das pessoas Encontravam-se Feliz Por ter um entretenimento Porque o pós-guerra Foi cruel Ninguém sabia O que fazer Então Naquele Amontoado De pessoas Para ver o filme Que iria ser exposto Na rua Eu esbarrei Numa pessoa Virei Para pedir Desculpas Fiquei Fui invadido Por um mal-estar Fiquei zonzo A vontade De sentar De desmaiar É uma tamanha Mas eu Eu respirei fundo Recobrei a consciência Olhei para o homem Do lado E disse Me desculpe Ele olhou para mim Não Mas não tenho que Você não se lembra de mim? Não É claro Que eu sou muito mudado Olá amigo Sou eu Sou o melhor amigo Ele pôs as mãos para trás Certamente Teve a mesma convulsão De emoção Que eu tive E virou Bom Você sabe né Eu não fiz por mal Eu fui obrigado A fazer aquilo Era a desculpa De todos Fui obrigado Como se nós Não tivéssemos O dia Que eu disse Você ainda acredita Que eu matei O seu Jesus? Quando eu disse isso A multidão Viu o que estava acontecendo Não estava de frente Ao delator Eles não deram tempo Mas Eu não falei aquilo Por mal E não falou Quando eu disse Essa frase Pularam em cima dele Deram-lhe golpes Na cabeça No tórax E atingiram Eu regiando o sexo E quando ele estava Sem consciência Completamente Encentrentado Levantaram-o Pelo cabelo E quando Alguém chegava Com um pedaço De pau Para acertar-me A gosto E na tarde Eu me joguei Na frente E levantando Seu queixo Disse Eu não matei O seu Jesus Mas ele me pediu Que perdoasse E eu te perdoar Entregamos Ele a polícia E ele foi absolvido Mas certamente Não poderia mais ter filhos Já eu Carreguei Minha experiência Para todo o céu Eu em 1948 Mudei para a Itália Clandestinamente Mas não queria ficar Na Europa Que carregava As marcas Da guerra Então eu ouvi falar De um país Chamado Brasil Onde se falava espanhol E a capital Era Buenos Aires Onde as pessoas Não podiam sair A noite Porque as feras Dominavam as ruas E me disseram Que não tinha nada disso E quando me mostraram Num vídeo Apresentando o Brasil Eu apaixonei E no mesmo ano De 1948 Tomei um navio E cheguei a Santos E eu devo dizer Que no dia 29 de junho De 941 Perdi minha casa Minha família Minha pátria Meu lar E hoje Aqui no Brasil Eu recebi mil vezes mais Da minha família Da minha casa Da minha pátria Do meu lar Muito obrigado Neste país Onde não existe Diferenças religiosas Nem ódio Entre as castas Eu me estabeleci Quando eu li esse livro Fazendo as contas O autor De 84 Para 85 E eu comecei Uma busca Implacável Por ele Para perguntar O porquê E como ele perdoou O seu grande Algo Hoje Ele tem 89 anos E eu não consegui Encontrar Talvez o livro Seja o seu nome Mas Quando eu proferi Essa mesma palestra Mais ou menos Um mês atrás Uma noite antes Eu tive um sonho Eu estava Se fosse num parque Num banco E a pessoa Ao meu lado Com o livro aberto A mesma capa No livro Ela lia um pedaço E disse Eu não tive tempo De odiar Porque eu necessitava Lembrar E foi por isso Que eu perdoei Porque eu precisava Lembrar E o mundo de hoje Nós precisamos Lembrar Lembrar Dos ensinamentos De Jesus Porque não Nos foi pedido Enfrentar um corredor Poloneso No campo de concentração Não nos é pedido Passar fome Medo E nunca Nos foi ceifada Esperança O que nos é pedido É para aguentar Um trânsito pesado Um transporte público Que não atende A demanda da cidade Um esposo Ou uma esposa Que chega em casa Cansado Um filho Que carrega um problema Mas quem não carrega um problema? E então Eu me recordo De Jesus Tocamento do 18 De Mateus Que o reino dos céus Se assemelha a um rei Que foi pedir contas Aos seus servos E os soldados E os soldados Trazendo o primeiro servo Diz servo Me paga Os cem talentos Que tu me deves Senão Eu irei te prender Vender seu esposo Seus filhos E suas posses Para pagar O que você me deve O servo Se lança Ao pé De seu senhor E diz Verdoa-me senhor Me deixe liberdade Que eu te pagarei Com tudo E o senhor A piada Do servo Libertam E quando esse mesmo O servo sai Ele encontra Um companheiro Que lhe devia Apenas dez Denários E ele toma O pelo colarim E diz Paga As unidades O companheiro Lança-se Aos pés E diz Eu não tenho Tenho o tempo Que lhe pagarei De maneira nenhuma E entrega Os guardas Para prendê-lo Alguns servos Que estavam perto Daquela cena Ficaram Estarecidos E foram Avisar o seu senhor E o senhor Mandando chamar Aquele servo Diz Servo mal Não te perdoei Eu a dívida Porque não pudestes Também perdoar O teu irmão Se te devia Muito menos E mandou Prender Aquele servo Malvado E Jesus Venha assim Meu pai Que estás nos céus Os tratará Se não perdoares De coração O teu irmão Então Aquele servo Que não praticou O perdão Não poderia pedir O que ele não pode dar Pode dar Não pode pedir O que ele não pode dar É o que diz Emmanuel E o Paulo Apóstolo No Evangelho Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 10 E tem 15 Vem dizer uma frase Notável Perdoar os inimigos É perdoar a si mesmo Mas como assim? É porque se eu perdoar Eu vou progredir De maneira nenhuma O próprio Paulo Apóstolo Vem dizer que As reencarnações Nos oferecem aprendizado Quem sabe Uma ruptura hoje Causada por uma pessoa Que quer o São Paulo Se essa história Não começou lá atrás Num passado longínquo Com uma afinetada E foste tu Quem deste A primeira afinetada Então Perdoar os inimigos É perdoar a si mesmo É acabar Com um ciclo de ódio E é isso Que nós devemos fazer É isso Que nós Temos que tentar Fazer com os amigos Em primeiro lugar Porque Paulo Vem dizer Perdoar os amigos É dar uma prova De amizade Porque as pessoas São amigos Até pisar No dedão Com a mão em cravada Depois Não há mais amizade Então vamos começar Por perdoar aqueles Que estão ao nosso redor Dentro do lar Nunca Houve uma taxa Tão grande De divórcio Com exceção dos problemas As pessoas Não estão se suportando mais É muito pouco Para um gesto Tão abrupto Porque famílias São destruídas Pela falta de tolerância E de verdade O mesmo Paulo Vem dizer Que perdoar as ofensas É mostrar-se melhor Do que era Porque se a pessoa Nos ofende Nós temos aquela Necessidade De revidar com o mal Porque nós temos Vem o nosso orgulho Então ao invés De perdoarmos O homem de cara Não tem força Para perdoar Vamos silenciar Porque silenciar Ante uma ofensa É não Devolver a ofensa Com outra É impedir Que o ódio Só formam-se Depois Desculpar É por último Perdoar Todos podemos Silenciar Ante uma ofensa Recebida É muito mais fácil Do que perdoar Comecemos fazendo Este exercício Silenciar Eu não tenho condição De perdoar Então fica quieto Porque quando a cabeça Está quente Ocorre um fenômeno Fisiológico O nosso cérebro O lado emocional O sistema límbico Ele toma O lugar Do cérebro racional Que somente Os seres humanos Possuem não Órtex E aí que está O lado racional Então quando a emoção Vem com o broto E nós ficamos Cegos de ódio Ou cegos de alegria Nós ficamos mesmo Porque o sistema Emocional Rata O sistema racional E aí nós não sabemos O que fazemos Pessoas dizem Depois de um assassinato Mas eu não lembrei Que eu fiz Ela não está mentindo Ela não lembra Porque quantas vezes Já não entramos Numa discussão E dissemos horrores E não nos recordamos Então vamos esperar Que o cortisol Atinge ao sistema límbico Para nós nos acalmarmos Depois vem aquele soco Depois de uma grande emoção E depois raciocinar Enquanto isso Lutar para ficar em silêncio E como disse A vida hoje Já não está valendo Absolutamente mais nada Quando formos Fechar os olhos E orar Perdoa as nossas ofensas Como nos perdoamos Aos que nos ofendem Será que nós podemos Pedir ao Pai Que nos perdoe? Será que nós estamos Pelo menos silenciando Para não fazer mal ao outro? Será que nós estamos Silenciando Para fazer mal A nós mesmos? Se pedimos perdão Ao mundo E o mundo Não nos perdoa Perdoemos Porque a nossa vida Depende do nosso perdão Das nossas atitudes Para conosco Não vamos querer Perdoar o inimigo Se não perdoamos As nossas atitudes Pedro se perdoou Redimiu-se Na mesma Reencarnação Judas não 14 séculos Será que nós temos 14 séculos Nesse planeta? Ou será que Como os exilados De Capela Seremos convidados A um outro planeta Iremos ficar Separados Daquele que amamos? Não será Para uma encarnação? São provares Obtemos Então pelo amor Porque Diz Joana de Ângeles Através do Divaldo Franco No livro Convites da Vida Quando ela nos confida O perdão Aquele que ofende Está mais próximo Ao desequilíbrio emocional Já a felicidade Acompanha Aquele que pode dar E que oferece o perdão Sejamos nós Os primeiros A nos calarmos Ante a ofensa E se o sangue subir Que faria Jesus? Ele fez Ele olhou para o alto E sabendo que não havia Cometido nenhum erro Perdoou os homens Porque eles não sabem O que fazem E aquele que nos ofende Certamente não sabe O que faz Sem prepondência alguma Ele não sabe O que faz E se faz Ele será vítima De Ele mesmo Enquanto os que perdoam Receberão O presente dos céus O tesouro Que o Labrão Não pode roubar Obtemos sempre Pelo melhor caminho E o melhor caminho É com Jesus Esse Jesus É muito maior que nós Recordemos suas palavras Vós sois deuses Vós sois a luz do mundo Repodeis fazer Tudo o que eu faço E ainda mais Começamos nós Começamos nós Mudando nosso mundo Dentro de nossa casa Caduando-nos Quando necessário Perdoando Quando preciso Muito obrigado Mestre Jesus Mais uma vez Que agradecemos Senhor As palavras De conhecimento E responsabilidade E acima de tudo Mestre Te rogamos Para que possamos Colaborar Exatamente Com os encarnados Na socialização E na expansão Do amor universal E sem teu recurso Total em nossas mãos Nós não poderíamos Agir de maneira Acontece Na expansão Do amor universal Porque muitas vezes Em nossos corações São migalhas Aquelas que estendemos Junto as nossas mãos Senhor Jesus Seja conosco Para que transbordem De amor Não de gestos As nossas mãos Para que Os nossos braços Ao se levantarem Abracem o nosso semelhante Com o nosso pensamento E sentimento Não com os nossos braços Senhor Jesus Seja conosco Para que possamos entender Que muitas vezes Através do pensamento Nós podemos dar Junto com o mundo espiritual Uma certeza enorme De calor e de amor Seja conosco Mestre Para que a expansão Dos sentimentos Se faça Através Não de gestos Mas sim De colaboração E de amor Seja conosco Mestre Através do passe Do verbo Da encircificação Para que Através De todo Este conjunto De doação Possamos viver Numa sociedade Melhor Seja conosco Mestre Hoje e sempre Bona Onde Obrigado.